Há bem outras não, e preparei também um pouquinho de quando foi lá, né, que foi uma experiência inesquecível pra mim esse campeonato. Então, ali eu coloquei, né, que essa história já começou há 17 anos, ela começou a ser escrita, né, lá na rua do maior portado, né, quando o sensei começou o projeto dele lá no início há 20, alguns anos atrás, até dou a volta, onde ele dava aula lá no chão, nem tinha tatame, lá na garagem da casa dele, já era um projeto social, né, e ria todo mundo lá. Até ela foi a primeira menina lá que foi de kimono, e a gente ria dela, que achava que muito engraçado, né, o kimono. E quem diria que depois eu ia gostar tanto de um, né. Então, tudo começou lá, é, depois, isso foi em 2004, depois interrompi, eu parei de treinar um tempo, depois voltei a treinar em outro lugar, que foi onde eu treinei até a faixa preta, e depois voltei de novo pra cá, né, e é onde eu quero ficar pra sempre, né, se tudo é certo. Então, começou há 17 anos o meu encontro com o Karatê, né, e começou porque eu achava o meu colega de escola bonito, né, então eu achava ele bonito, e ele era faixa roxa naquela época. E um dia me chamou pra ir lá, né, e eu fui, nem sabia que era descalço, então eu fui de tênis, chegou lá, eu fui treinar, e a partir daí, não queria faltar mais em nenhum treino, tanto que eu achava bom. Pode passar, por favor. E quem diria que viria a primeira medalha, né, que a primeira medalha aconteceu em 2009, e um campeonato aqui no Carmo. Tinha só três semanas que eu tinha voltado a treinar, depois do tempo que eu tinha parado, e o meu professor me chamou pra ir, eu fui, né, nem sabia ainda lutar direito e fui, e ganhei a medalha de prata lá nesse campeonato que foi aqui no Carmo. E hoje, hoje não, no dia domingo, né, que foi o campeonato, eu enterei a, não sei o número que fala em, que é lá, esqueci, mas é a medalha 290 da minha coleção do medalha. Do 100, nonagésio. É, mas não é tudo de Karatê, é de tudo que eu já tinha. Então, essa foto aí, eu tirei alguns, antes, quando eu morava lá, e era 4, quando eu ficava assim. Depois minha mãe falou que tava juntando muita poeira e mandou eu tirar. Pode passar. E o Karatê me permitiu conhecer tantas coisas, né, na minha vida. Então, as melhores e maiores experiências que eu tive na minha vida, foi graças à minha experiência com o Karatê. Então, foi o Karatê que me permitiu conhecer tantos amigos que eu tenho hoje. Alguns moram aqui, outros, a maioria não mora aqui, mas que eu carrego comigo no meu coração, que eu tenho certeza que se eu morasse aqui, ia estar aqui junto com a gente. E foi lá que eu conheci a minha primeira praia. Né, esses daí são amigos que eu gosto muito, principalmente eles que estão do meu lado ali, que moram lá em Vapos, e ainda é meu amigo até hoje. Pode passar. E aí eu consegui a minha primeira medalha, assim, que é mais importante, né? Eu consegui a primeira medalha do Campeonato Mineiro, que foi em 2012, foi a minha primeira medalha de Campeonato Mineiro, que eu fui campeã mineira, naquela época só classificava pro brasileiro quem ganhasse o primeiro lugar. Aí eu ganhei o primeiro lugar e fiquei muito feliz que eu tive a oportunidade de participar do meu primeiro brasileiro. que não foi esse aí, esse aí foi o segundo. No meu primeiro brasileiro também eu ganhei a medalha de prata, acho que o prato é um parceiro. Foi lá em Goiânia, primeiro, e essa aí foi a primeira vez que eu fui campeã brasileira, que foi em 2013, no ano seguinte, ok? Pode passar. Foi o Karatê também, que abriu portas pra mim no meu trabalho. Essa aí é a minha turma lá de Heracuá, num dos anos, não lembro que ano que era. Então, é uma turma que eu tô podendo permitir com que eles vivam um pouquinho do que eu já vivi na minha vida. Alguns já viajaram também, alguns já foi também em praia, alguns já visitaram outros estados. Então, através do Karatê eu tô também podendo passar a minha experiência pra outras crianças e adolescentes também. Pode passar. E eu pensei que já tava tudo bom demais, né? Até que eu ganhei já a medalha de Campeonato Mineiro, brasileiro. Até que um dia, alguém falou, por que você não faz o exame de faixa preta? E eu achava que lá tava muito distante pra mim, né? Quando eu peguei a matéria assim pra estudar, eu pensei, e agora? Foi aí que eu procurei o sensei. Eu pensei, sim, agora eu preciso aprender tal, tal coisa. Você me ensina? Ensina, coisa de maior boa vontade. E foi aí que eu passei a treinar lá na academia deles, que era lá na... Verdade, verdade, isso. Então, aí ele me ajudou e eu consegui a tão sonhada faixa preta. E aí eu pensei, nossa, já terminou tudo, né? Que eu tinha no Karatê, já consegui várias medalhas, já consegui a faixa preta, que é o sonho de todo mundo, né? Que tá lá na faixa branca, passa por mais sete faixas até a oitava, que é a faixa preta. Então, eu tinha chegado até lá, depois de muitos anos treinando, então pronto. Achei que já tinha acabado. Até que... Pode passar. Até que eu discutei esse primeiro campeonato aí, ó. Que é o campeonato Arnold, que ele foi realizado lá em São Paulo. Foi uma pessoa lá de Uberlândia, falou pra mim, falou assim, Paula, por que você não participa desse campeonato? E aí eu pensei, nossa, isso... Pensei que ele classificava pra ir pro Pan-Americano. Pensei, não, isso tá muito longe, né? Pra mim, nada a ver, né? E até que eu fui nesse campeonato e consegui ficar em primeiro lugar e consegui a vaga pra disputar o meu primeiro campeonato internacional, que foi no Chile, no ano de 2018. Pode passar? Foi o Karatê também, que permitiu que eu ficasse chique na televisão. A gente me acredita que eu dei na Globo uma vez. Eu vi na televisão esse dia. E aí, chegou a primeira medalha internacional. Não foi essa, foi lá do Chile, mas essa aí, que teve um significado muito grande pra mim, que foi a primeira vez que eu fui campeã, primeira e única, que eu fui campeã Pan-Americana. Foi em 2019, lá no Panamá. Então, o Karatê permitiu que eu conhecesse alguns países, que eu nunca sonhava, né? Que eu ia conhecer algum país diferente. Pode passar? E a gente fica vendo as coisas boas, mas não vê que, atrás disso tudo, teve vários tombos, várias dificuldades que eu passei pela minha vida. E duas foram as principais que eu carrego comigo e sei o quanto que elas me fizeram crescer e o tanto que elas me ajudaram, me impulsionaram a chegar até onde eu cheguei hoje. A primeira delas foi quando eu descobri que eu tinha um problema grave na visão, onde o médico falou, falou, você vai ter que, não vai mais poder participar de luta. Aí eu gosto, é de luta. Aí ele falou, você não pode mais lutar porque qualquer chute ou soco que você ganhar no seu olho pode piorar o problema. Então, na hora eu não tive dúvida, eu nem pensei, falei pra ele, mas eu não vou fazer isso. Porque é isso que eu gosto. Isso é aquilo que eu mais gosto. Então, se tirar da gente aquilo que a gente mais gosta na vida, qual o sentido que vai ter? Então, eu falei pra ele que isso eu não ia fazer, que ele podia me pedir qualquer outra coisa menos isso. Então, esse foi o primeiro tomo. E o segundo deles foi a perda de uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o meu quadrasto, que sempre que eu lembro, é motivo de muita emoção, mas também de muita alegria. Que era a pessoa que todo dia lá no Leôncio me buscava, 8h15, estava lá no portão me esperando. Então, enquanto eu podia olhar lá no portão, eu estava lá. Então, depois que ele se foi, eu olhava e não estava mais lá. Mas, com certeza, é ele que está lá sempre olhando pra mim e torcendo pra que essas medalhas venham. E, com certeza, ele está muito feliz nesse momento junto com a gente aqui. Pode passar? Pode apoiar. E até, né, que depois disso tudo, tantas dificuldades, tantas coisas boas também, eu consegui minha primeira medalha de campeonato mundial, né, em 2018, quando eu fui pra Espanha, bate na trave, né, por um décimo, eu não consegui o terceiro lugar. E quando eu cheguei nesse campeonato aí, já tinha, nossa, foi no domingo, eu tinha feito tanta coisa lá durante a semana, passeado tanto, conheci tanto lugar, e no domingo era a minha competição. E lá na hora, só passava pela minha cabeça assim, nossa, já está tão bom, já vim aqui, já fiz tanta coisa, já conheci tanto lugar bonito, já fiz tanta amizade, né, que eu fiz lá, que eu nunca sonhava, né, até que eu só fiz uma oração lá no canto, só pedi assim pra Deus, só queria ficar feliz, né, não pedi nenhuma medalha, não pedi nada disso, só pedi pra ele pra me ajudar a ficar feliz, né, com a minha apresentação, né, com o meu resultado lá, independente se tivesse ou não uma medalha. E ele me trouxe muito mais do que eu pedi pra ele, é me deu de presente uma medalha. Até que quando eu vi que eu estava na final, eu nem acreditei, né, então eu falei pra ele, olha lá no site, vamos ver se isso é verdade mesmo. Põe a gente na linha assim e pede pra pessoa que classificou pro final, dá um passo assim e fala o meu nome, né, então eu dei um passo. E aí eu nem sabia se era verdade, eu tinha mandado até um áudio com a minha mãe falando que eu estava na final e até apaguei, porque eu não acreditava. Pensei assim, vai que isso é mentira. E aí eu apaguei o áudio e depois eu vi que era verdade e mandei de novo. E aí fiquei em segundo lugar, mas de toda forma fiquei muito feliz, não fiquei triste de ter perdido a final, porque realmente a menina era melhor do que eu, então eu preciso treinar pra ganhar a dela, né, já ganhou duas de mim. Então, de toda forma, eu fiquei muito feliz. E não para por aqui, né, que eu acho que mesmo já tendo conquistado tanto, tanto no Karate quanto na minha vida, acho que quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver também. Então, não para por aqui, pode passar? Porque eu sei que o que Deus tem pra mim, talvez eu tenha vivido só um pouquinho, porque eu sei que Ele tem muito mais do que eu sou e muito mais do que eu imagino. Porque eu nunca imaginei ser faixa preta, nunca imaginei ir num campeonato mundial, nunca imaginei dividir lá o tatame com os melhores do mundo, mas Ele me deu isso de presente, né, Ele colocou isso pra mim, Ele sonhou isso pra mim. Então, eu ainda tenho muitos outros sonhos pela frente e tenho certeza que Deus tem algo muito maior do que eu imagino. E também sei que na vida de vocês, cada um com os seus sonhos, seja lá qual for, Ele também tem algo muito grande preparado pra cada um de nós, todos aqui. Eu deixei esse versículo aí, que é um versículo que eu sempre coloco, né, que é que todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se hoje eu consegui ser vencedora nesse campeonato, é porque Ele sonhou isso pra mim e Ele preparou isso pra minha vida. E não só Ele, as pessoas que estão aqui. É tantas pessoas que eu convidei pra estar aqui hoje e vocês aceitaram o meu convite. Então, eu fico muito feliz. Sabe que cada um que tá aqui é muito especial pra mim e vai estar sempre guardado no meu coração. Quando eu tava lá no campeonato, eu pensava que lá não era só meu, não. Era um pedacinho de cada um. Então, se essa medalha hoje aqui, grande, né, tá comigo, é ter um pedacinho de cada um de vocês junto comigo. Porque eu não fiz nada sozinha. Pra tudo que eu treinei, pra tudo que eu prestei de ajuda, tinha pessoas do meu lado. Então, eu agradeço muito a cada um que tá aqui. E essa medalha é um pedacinho de cada um. Menos que eu vou. E eu preparei aqui, por fim, é um vídeo mostrando um pouquinho de lá. Vocês morreram de inveja.